Oi, pessoal! Eu sou a Kêmela, eu caço histórias e esse aqui é mais um Eulina e Ninho, nosso espaço das africanidades na literatura infantil juvenil. Hoje eu estou trazendo para vocês uma seleção de livros furiões, livros para pessoas como eu e como você aí, que eu tenho certeza que não gostam e não querem dizer adeus, carnaval. O primeiro livro que eu vou apresentar para vocês é esse daqui, Use Beijos e o Carnaval, texto da Helena Teodoro e ilustrações da Luciana Justiniani Reis, livro que saiu pela editora Paula, nossa super parceira. Eu fiquei encantada, tanto pelo texto da Helena Teodoro, que é uma das maiores intelectuais negras do país, é uma grande pedagoga, é uma grande pesquisadora, doutora em educação, enfim, é uma grande mestra para nós. E aí, olha só essa beleza de ilustração, né? Não tem como não se apaixonar e perceber e cair no clima da folia já olhando para a capa do livro. Bom, aqui você já vê dois meninos, né? Aqui, ó, tem várias pessoas, mas duas crianças, o Nainho e a Lala. Essas crianças são os netos da Helena Teodoro, que conta várias histórias do carnaval para eles. Ela apresenta o carnaval pelo olhar da pessoa negra. Eu acho que esse é um dos pontos mais especiais do livro, acho que esse é o grande trunfo, talvez, dessa história. É falar de ancestralidade, é falar de família, é falar de alegria, da cultura popular, desse que é um dos maiores festejos do Brasil. Mas trazer essa sensibilidade da contação de uma história feita pela avó para os seus netos e fazer com que essas crianças se empoderem, percebam o quanto é importante e o quanto é valioso o legado afro-brasileiro nesse festejo. Então, eu deixo essa minha sugestão e falo para vocês. É um desses livros que a gente precisa ter, precisa apresentar para as nossas crianças pretas e para as crianças não pretas também. Um outro detalhe aqui que eu preciso destacar, literalmente destacar, porque eu destaquei, é esse daqui, ó. Tem essa orelha do livro? Na última capa? Sai um marca-texto. E aí, como o texto do livro, ele é razoavelmente grande, esse é um livro muito indicado para crianças leitoras experientes. Aquela criança que é leitora em processo pode, sim, ter condição de ler, mas ela vai precisar de mediação. Eu sempre falo da importância desse cuidado, de mediar essa leitura, de acompanhar essa leitura. E para facilitar, a Helena, que não é boba nem nada, preparou um glossário maravilhoso. Eu gosto muito quando o livro tem glossário. Então, aqui ela fala o que é a foché, o que é o agogô, o que é a bandeira no contexto do carnaval, o que é a bateria também nesse contexto. Então, tá aí, essa é a minha primeira indicação, sugestão, e fica para vocês os e beijos e o carnaval. E o segundo livro que eu vou apresentar para vocês é esse daqui, Maracatu, escrito pela Sônia Rosa, ilustrado pela Rosinha Campos, e também é um livro que saiu pela editora Palas. Esse livro aqui faz parte de uma coleção, é a coleção Lembranças Africanas, que são cinco livros que contam e trazem várias características, elementos, ritmos, da cultura afro-brasileira. Então, é uma coleção super indicada, é um livro super baratinho. Nesse livro, eu tenho dois pontos para destacar inicialmente. Tanto a qualidade do texto escrito, o texto é leve, é de pouco volume, então, qualquer criança que está no início do processo da aquisição da leitura, ela consegue acompanhar, consegue ler. As ilustrações são divertidas, são leves, são muito bonitas. É um show de ilustração da Rosinha Campos. Uma outra coisa que vale a pena destacar é esse selinho aqui, ó. Se vocês viram esse selo em algum outro livro, preste atenção no que eu vou dizer. Esse selo aqui significa que ele é um livro altamente recomendável pela Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil. A minha última indicação de hoje não é de um livro, não. São três livros muito legais. Fazem parte da coleção Mestres e Mestras do Frevo. Essa coleção foi criada... Isso aqui, ó. Esses três livros coloridinhos aqui, eles foram criados, idealizados, pelo Museu Passo do Frevo. Eu tive a felicidade de receber crianças lá no Passo do Frevo, crianças de escolas públicas, crianças que visitavam o espaço, crianças de todos os lugares, que participaram dessas contações e conheceram um pouco de três histórias de quatro grandes nomes da tradição do Frevo de Pernambuco. O primeiro livro e o primeiro nome, os primeiros nomes, na verdade, são esses aqui. É, na ponta do pé, em cima do pé. É o nome do livro. As autoras são a Leila Nascimento e a Vanessa Marinho. E contam a história do rei do passo e da passista Zezé. Essas pessoas são, na verdade, o Egídio Bezerra e a Zenay de Bezerra. Pai e filha. Isso é muito bonito, gente. A história deles é contada a partir da trajetória do Egídio. O Egídio, ele adorava dançar. Era o menino sapeca que se divertia muito. Ele pescava, vivia histórias incríveis e, um dia, descobriu que podia ser rei. É, minha gente. Ele descobriu que podia ser rei. O rei do Frevo. E o Frevo, esse ritmo tão gostoso, levou ele para vários e vários lugares. Mas isso não foi ano passado, não. Foi lá pelos idos de 1940, 1950, faz tempo. O Egídio Bezerra se tornou o rei do Frevo. Levou o Frevo para o Rio de Janeiro, para Nova Iorque, para a França, para vários lugares do mundo. Pois é. É um desses grandes mestres, desses grandes nomes da arte negra do Brasil, que pouca gente conhece. O outro livro aqui dessa coleção, o livro número 2, é esse daqui. Esse livro vermelhinho aqui. É o livro Encantos de Edith. A autora é a Leila Nascimento. A Edith aparece aqui, bem pequenininha, carregando um flabelo nas suas mãos. É o flabelo do Bloco Batutas de São José, que é um dos mais tradicionais blocos líricos de Pernambuco. E é o bairro onde existe um outro bloco muito famoso, o Galo da Madrugada. A Edith nessa história, ela é uma menina sapeca, que nasceu nesse bairro, se diverte e se encantou, encanta todos e todas com o seu charme e a sua elegância, carregando o flabelo do seu bloco. Está aqui o último mestre dessa coleção, o nosso querido maestro Clóvis Pereira. Clóvis Pereira de Santos. O Clóvinho. Aqui, o Clóvis, O Menino do Reino da Pedra Verde, numa narrativa escrita pela Luna Vitrolira. Esse aqui é um dos livros que tem musicalidade em todos os momentos. Esses livros da coleção são livros fininhos, rapidamente a pessoa pode ler, a pessoa tem dados, informações muito precisos e muito lúdicos sobre a vida de cada um dos personagens. Aqui, na história do Clóvis, conta que ele era um menino que morava muito distante das terras do mar, numa cidade do interior, o Reino da Pedra Verde. Ele era um menino muito criativo, que gostava muito de música e que sempre que podia tocava no cinema. Era o cinema do reino, cinema na cidade. Afinal, o seu pai era a pessoa que era responsável por projetar, colocar todos os filmes no ar. E assim, toda a cidade assistia e se encantava com as músicas que Clóvinho tocava. E de tanto tocar e encantar muita gente, veio para a cidade, para aquelas terras do mar, conheceu grandes outros maestros e até hoje anima foliões de todas as idades. Essa é uma homenagem muito bonita, é uma homenagem muito especial para grandes pessoas, grandes nomes, que às vezes, para o Brasil, eles não aparecem. E contar essas histórias, registrar essas histórias dessas pessoas em vida. Trazer, lógico, no caso do Egídio Bezerra, ele não está presente, mas a sua filha é a sua continuidade. Então, a importância de contar essas histórias, de apresentar esses nomes para as crianças, para que as crianças, tanto de Pernambuco como de qualquer outro lugar, possam ter acesso e saber de onde vem e para onde vai a sua história é sempre fundamental. Mas, vocês devem ter ficado curiosos, como é que faz para ter esse livro, meu Deus, esses livros são lindos, ah, eu quero... Esses livros não são comercializados, gente, mas, para a nossa alegria, para a nossa felicidade, como eu participei das contações de histórias na época do lançamento dos livros, eu tenho algumas unidades e eu vou disponibilizar para vocês. Vai rolar um sorteio no nosso Instagram, então acompanhem lá no nosso Instagram, arroba caçando histórias, cacando histórias, está aqui embaixo. se inscrevam aqui no canal, participem também, comentem lá no Instagram, e aí lá no Instagram vocês vão ver todas as regras, como participar, mas eu já adianto, é fundamental que vocês estejam inscritos aqui e também sigam o Caçando Histórias também no Instagram. Então, eu fico por aqui com meus livros foliões, com a minha saudade do Carnaval, esperando que ele volte logo para alegrar nossos dias. Um beijo para vocês, até a próxima, tchau, tchau!